Ok pessoal, sejam todos bem vindos, Josael Celulares e no vídeo de hoje irei ensinar vocês como ativar uma bateria de tablet e de celular Pessoal, um aviso importante, essas fontes de bancada aqui, principalmente essa desse modelo Yashun Ela só serve mesmo para você ativar a bateria em pouco tempo, ou seja, você vai ativar a bateria por alguns minutos E depois coloca a bateria para carregar normalmente pelo carregador, porque se você deixar a bateria nessa fonte por muito tempo Essa fonte tem um transistor aqui no fundo Que acaba queimando Ele acaba queimando quando Calma aí pessoal, irei desligar o celular que despertou Continuando o vídeo Esse transistor aqui, ele aquece e ele acaba queimando Então, vocês não deixem a bateria por muito tempo Vamos lá, irei medir aqui a bateria para ver a voltagem Irei colocar o multímetro na escala aqui de 20 em corrente contínua Irei fazer o teste Ponteira preta no fio preto e ponteira vermelha no fio vermelho 3.24 volts Ou seja, essa bateria está descarregada Para a bateria ligar um celular ou um tablet Ela tem que estar no mínimo em 3.8 Abaixo desse valor, não consegue ligar e nem carregar Então, irei ativar e depois colocar para carregar no carregador normal Coloquei a fonte de bancada em 4 volts A amperagem, irei deixar no máximo que é 2 amperes Irei colocar a ponteira Irei colocar aqui os conectores vermelho no vermelho E o preto no preto da bateria Calma aí pessoal É porque... Pronto Vocês podem observar que mostrou aqui um consumo de quase 1 amperes E conforme a bateria vai adquirindo carga A amperagem vai caindo Irei aumentar mais um pouquinho para 5 volts Observe, conforme eu vou aumentando a amperagem vai subindo Com o limite dessa fonte é 2 amperes Se aumentar demais vai atingir o limite E ela vai disparar um bip sonoro Ou seja, quando acontece isso Vocês tem que voltar com a voltagem mais baixa Irei pausar um pouco o vídeo E já retorno para mostrar a ativação Ok, depois de aproximadamente 1 minuto Irei fazer um teste com o multímetro Para ver se a bateria aumentou a voltagem Ou seja, aumentou a carga Irei desligar aqui a fonte Irei colocar o multímetro Em 20 volts Na escala de corrente contínua E agora iremos fazer o teste Como vocês podem ver A bateria está em 3.64 Ela já aumentou Mas mesmo assim Ainda está fraca Irei dar mais um choque Para ela poder chegar no mínimo 3.8 Então pessoal É isso aí É assim que se ativa uma bateria Valeu E até o próximo vídeo Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Valeu E aí E aí E aí E aí